Oi, eu sou Simone Arrogo e nessa videoaula vou trabalhar com reciclagem, garrafa e textura em papéis. Então, bora trabalhar? E eu estou aqui com a garrafa que eu vou trabalhar, que é esse modelo aqui, que é bem fácil de... Muita gente tem essa garrafa, esse modelo de garrafa aqui quadrada. Eu gosto muito de trabalhar com ela, que ela tem um espaço bom pra você estar trabalhando com ela. Então, essa é a garrafa que eu vou usar e eu não vou dar primer, nada nessa garrafa, tá? Eu vou trabalhar com ela assim, ó. Eu tirei o rótulo, mas tá até a cola, eu vou deixar aqui, não tirei, não retirei, porque essa cola até vai me ajudar aqui pra trabalhar com os papéis, tá? Pra ficar mais fácil pra trabalhar com o papel. E eu vou... Os papéis que eu vou usar, que eu falei que são as texturas de papéis, é o papel de seda, tá? E também o papelão, esse papelão canelado, tá? Papelão canelado e também essas toalhas aqui, essas toalhinhas de renda, tá? De toalhas rendadas, ó, de papel doles, tá? Essa daqui que ela tem 15 centímetros, tá? Ela é um tamanho médio. Então, são esses os papéis que eu vou estar trabalhando. E, assim, o primeiro passo aqui, eu vou fazer assim. Eu vou encapar aqui a minha garrafa com papel de seda, tá? Eu vou dar uma textura nele aqui, amassando. Vou amassar ele, ó. Papel de seda. Amassa. E eu vou colocar ele, né, amassado. Ó, pode amassar bem. Ó, cuidado pra não rasgar. Pra ficar bem amassadinho mesmo, ó. E agora, eu vou com a cola cascoresse, vou usar a cola cascoresse, e eu vou dar uma diluída aqui nessa cola, tá? Que eu vou colar aqui na garrafa. Então, não precisa, não precisa dar primer nada aqui. Eu não vou dar primer, porque eu vou colar o papel e depois o papelão. Então, eu não vou dar, não vou aplicar o primer, tá? E nem pintar a garrafa. Eu vou pintar depois. Então, eu vou diluir só pra que a cola cascoresse, essa extra, ela é mais, mais grossa. Então, quando vai trabalhar com papel aqui, a cola mais diluída, é, fica melhor pra trabalhar com ela. Aquela cola escolar, ela é mais líquida. Agora, essa daqui, ela é mais grossa. Então, eu vou fazer assim. Vou passar aqui. Na verdade, é assim. Eu não vou, é... A parte do papel que vai aparecer, é essa parte aqui de baixo e um pouco, e aqui, daqui, mais ou menos aqui pra cima, tá? Então, eu vou começar aqui de baixo, revestindo aqui, ó, começar aqui por baixo, que é onde eu necessito que fique o papel mesmo, tá? Então, eu vou começar aqui por baixo. Vou passar a cola. E aí Então, eu vou começar aqui. Então, aqui, gente, olha, é envolver mesmo a garrafa com o papel, tá? E deixar ele bem enrugado, tá? Eu desliguei aqui um pouquinho a câmera pra poder... Eu, é... Tava rasgando o papel e... E aí, pra eu envolver direitinho aqui, eu desliguei um pouquinho, mas aí você envolve mesmo aqui, ó, ó. Pode enrolar mesmo, que eu quero que fique essa textura, tá? Ó, pode até pôr aqui pra dentro. É pra deixar o papel bem enrugado mesmo, ó, pra formar a textura, tá? Com o papel. E aí, você vai passando a cola por cima e ele vai aderindo. Só que o papel de seda, ele é bem delicadinho, né? Então, ele... Ele tem lugar que ele rasga, né? Aqui com a cola. Que a cola tá bem molhada, mas isso daqui vai fazer com que... Vai fazer aderir aqui o papel, tá? Então, ó, aqui, ó, tá faltando aqui no meio. Se você não quiser envolver toda a garrafa, tá? Não precisa, porque assim, no meio, é... Não vai aparecer. É que eu vou colar... Eu vou colocar o papel aqui, também, é... Aqui no meio, porque eu acho que vai dar mais aderência a hora que eu for colar o papelão aqui no meio, tá? Então, por conta disso, eu vou colocar... Envolver toda a garrafa com esse papel aqui. Com o papel de seda. Ó, e aí você vai passando o pincel e ele já vai aderindo com a cola mais líquida, mais molhada. Só que tem que tomar o cuidado. Ó, tá vendo como que ele tá? Tá todo o papel todo texturado. Então, só que tem que tomar o cuidado pro papel não rasgar, tá? Então, é isso que eu vou... Eu vou secar. Pra dar continuidade aqui no... No trabalho. No trabalho, eu preciso secar aqui, tá? Pra gente continuar a fazer o processo aqui da decorativo da garrafa. Ó. Mas é assim que eu quero que fique, ó. Nessas partes onde rasgou, eu vou colar direitinho aí mais os papéis. Na verdade, aqui embaixo, acho que não vai aparecer tanto. Vai aparecer mais essa parte aqui de baixo. Então, eu vou colar... É, vou colar não. Vou terminar aqui de secar e venho pra mostrar com a garrafa seca, tá? Então, olha. Tá vendo como ficou a textura do papel aqui? Então, essa textura que eu quero deixar, tá certo? Então, olha. Ficou assim a garrafa, tá? É toda texturizada com papel, ó. E é assim que eu queria deixar, assim, mesmo esse enrugado mesmo do papel, tá? Então, agora, eu vou nessa parte do meio da garrafa, eu vou trabalhar com o papelão aqui canelado. É a parte desse canelado aqui de revestir, né? Fica essa parte de fora do canelado do papelão. Que eu vou revestir aqui essa garrafa pra ficar aqui no meio com esse papelão, tá? E ficar essa parte de cima aqui do papel de seda que vai aparecer, tá? Então, só que antes, eu vou, antes de colar aqui, eu vou dar uma, vou fazer uma pintura nele. Já vou pintar antes de colar, tá? Então, eu vou tirar minha garrafa aqui. E o papelão, é só você pegar o papelão, pegar essa parte canelada, pra aparecer essa parte canelada. Ó, aqui você pega o papelão, ó, vem assim, as camadas assim. E aqui você, só você puxar a primeira camada, essa camada lisa, ó. Você tira, vai tirando, ó. Vai puxando e vai saindo, vai aparecendo essa parte aqui, ó, canelada, tá? Aí, se acontecer de ficar assim, ó, se retirar. Porque, às vezes, a gente retira e fica tudo grudadinho aqui, não sai direito, tá? Então, você pega, eu peguei aqui, ó, pega uma lixa 150, que ela é bem grossa. Bom, pessoal, aqui, em relação ao papelão, que eu tava explicando, pra passar a lixa aqui, a minha câmera acabou desligando. E eu vou explicar aqui, essa parte aqui, que você, pra tirar essas, esses, esses, essa parte que ficou grudada, tá? Que a gente não consegue desistirar. Então, é só, você pega uma lixa 150, que ela é grossa. E você vai, é, lixando aqui, ó, nessa parte aqui, canelada aqui, ó, nesses vãozinhos do, do canelado aqui do papelão. E aí, vai saindo, tá? Você vai batendo assim, e aí, vai saindo. E você vai limpando essa parte aqui, tá? Se você não conseguir retirar totalmente, já de primeira, você já conseguir tirar todo o papelão, assim, já, pra ele ficar bonitinho, lisinho, tá? Então, você faz isso, e aí, consegue limpar, tá? Então, a parte, gente, que eu, que eu tava mostrando, que eu pintei aqui, ó, o papelão, tá? Que eu pintei antes de, eu resolvi pintar antes de, de colar, tá? Já pintar antes de colar. E aí, eu pintei com a, aqui, ó, com a cor rosa ciclame. Eu tava gravando a pintura, só que aí, a câmera desligou, e não, e acabou não mostrando a parte, é, eu perdi a parte que eu tava pintando do vídeo, tá? Que eu pintei, que eu vou revestir a garrafa, né? Então, aqui, essa parte do meio, vou revestir a garrafa aqui no meio. Então, eu já vou, eu já pintei, já vou colar, já com a, com essa parte aqui da, do papelão já, já pintado, tá? Que eu vou revestir aqui. Só que antes, eu preciso, é, eu preciso pintar essa parte aqui, ó. Ó, eu vou pintar, é, onde eu revesti aqui com papel de seda, onde vai aparecer, eu vou pintar no branco, tá? Eu vou cobrir aqui com a cor branca, e, essa parte aqui de cima, tá? E a parte aqui de baixo, onde, é, vai aparecer. Então, eu vou pintar aí, vou cobrir dessa cobertura aí no branco. Então, por isso que eu não, não, é, não precisa pintar tudo, tá? Por isso que eu não, não dei primer aqui, né? Porque eu ia colar o papel, então, eu ia pintar depois. Então, eu já, eu já decidi já colar o papel direto, sem, sem precisar da, aplicar o primer, tá? Então, aqui eu vou pintar na parte onde, só onde vai aparecer. Não precisa pintar tudo, que não é desnecessário. Então, você vai acabar gastando tinta. Então, gente, depois eu ter dado aqui a cobertura, aqui na parte onde, do papel onde vai aparecer, tá? Lá na parte de cima e aqui, ó, na parte de baixo também, que eu cobri aqui com branco. Agora, eu vou fazer uma, uma pátina aí com a pasta metálica, tá? Pasta metálica aqui da Goldfix. Eu vou fazer uma pátina aí pra sobressair aí essa, essa textura do papel. Então, com o pincel aqui de cerda dura. Agora, eu vou começar a fazer essa pátina aqui antes de, antes de colar, olha como que vai sobressair. Antes de colar o papelão, tá? Já fica melhor pra eu fazer antes do que depois. Então, olha como que vai sobressair aí a textura do papel, que ficou do papel de seda, que vai ficar muito lindo. Esse, deixa eu abaixar mais aqui a câmera. Vai ficar muito lindo esse dourado, esse branco com o dourado. Então, olha como que vai ficar muito lindo. Olha, coisa linda. Então, agora, vai vir a colagem do... Vou colar o papelão aqui. Ó, aí vai ficar assim, tá? Essa composição aqui do... Do dourado, do branco, posição dos papéis, né? Das texturas de papéis. Então, eu vou ver aqui qual o lado que eu vou deixar aqui, que eu quero deixar pra frente, né? Que a gente gosta de escolher sempre a parte mais... Que fica mais bonita aqui da textura. Que eu vou ver aqui, ó. Essa parte aqui tá bem bonita. Olha. Vamos ver essa daqui. Olha. Olha, bem bonita essa parte aqui da textura, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, ó, tá bem legal aqui. Então, eu vou agora colar. Então, eu vou agora colar. E com o meu papel aqui, ó, devidamente colado, tá, eu vou também fazer aqui, gente, uma pátina também aqui nesse rosa ciclame do papel canelado. Então, ficou assim, ó, tá? Com o dourado aqui no papelão. Aí, aqui, gente, agora vocês devem estar me perguntando, onde que vai entrar o papel rendado? Tá, então, eu chamei essa, essa, essa garrafa de garrafa buquê, tá? Então, aqui também, gente, eu vou fazer a finalização aqui, ó, tá, com essa passamanaria aqui, ó, vou limpar aqui que sujou. Ó, com essa passamanaria, eu vou colocar ela aqui, ó, em cima, pra fazer essa finalização aqui, fazer o acabamento e aqui embaixo também, tá? Então, é, o que que vai vir aqui na frente decorando a minha garrafa, tá? Eu vou fazer um buquê com o papel, o papel rendado, tá? Com esse papel aqui, que eu vou fazer um buquê, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é assim, ó. Deixa eu tirar esse daqui da frente. Eu vou pegar o meu papel rendado e vou, deixa eu colocar aqui em cima do papelão, pra vocês enxergarm melhor. Então, com o meu papel rendado, eu vou fazer um buquê com esse papel aqui, ó. Então, eu vou fazer essa dobra aqui e fazer um cone, tá? Pra formar, ó, vem pra cá, esse pra cá, esse pra cá, ó, faz a dobra. Pra formar o buquê aqui, ó. Tá? Então, esse buquêzinho aqui, que eu vou colocar do papel, desse papel, é, do óleo aqui, papel rendado, que eu vou colocar aqui na frente e com ele, é, e aqui nele, tá? Aqui em cima, eu vou fazer, usar essas rosinhas aqui, ó, tá? De, de, de cetim, e que eu vou colar elas aqui e vai formar como se fosse um buquê. Olha, vou tentar montar aqui, pra vocês conseguirem entender a minha ideia, tá? Então, essa daqui, ó, aí você vai colando, né, vai encaixando as rosinhas pra ir formando esse buquê. Um buquê de rosas, com essas rosinhas aqui de cetim. E aí, você vai dando o formato aqui do, do cone, aqui do papel rendado. E vai fazendo aqui assim, ó. E aqui com elas, sem colar. Então, é mais ou menos isso aqui, ó, que eu quero deixar ele mais assim de lado e formar o conezinho aqui, ó, tá? É que, assim, põe uma, a outra cai. E tá solta, né? Então, é mais ou menos isso aqui, gente. Esse formato que eu quero dar. E, além disso, olha, tem, eu tenho esses apliques aqui, ó, de, aqui, ó, da flor, flor da gratidão, do amor. Tem esse daqui, ó, de sucesso também. E eu quero usar um desses apliques aqui pra colocar aqui, ó. Pra colocar aqui. Então, esse é o formato que eu quero dar aqui do, da, da garrafa buquê. Entendeu? Então, é, é, pra esse, é, o papel, o, a toalha rendada, papel rendado que eu vou usar aqui, é, nessa garrafa, tá? Então, eu vou fazer assim. Primeiro, eu vou, é, esse papel aqui, eu quero impermeabilizar ele. Você pode colocar ele assim, tá? Mas, é, você pode colocar ele assim, mas eu vou, é, impermeabilizar o papel pra ele ficar mais com a goma laca, tá? Pra ele ficar impermeabilizado. Porque, assim, o papel, ele vai ficar, pegar poeira, entendeu? Vai ficar ali exposto na garrafa. Ó, esse daqui eu impermeabilizei já, entendeu? Eu impermeabilizei com a goma laca e depois eu pintei. Porque, assim, quando a gente passa a goma laca, ela muda um pouco a cor, não fica, o papel não fica tão branquinho. Então, pra ele ficar branquinho, eu impermeabilizei com a goma laca, pintei no branco e depois, é, passei o verniz acrílico, tá? Pra poder, aí ele fica assim, ó, ó. Ele fica impermeabilizado, fica aqui com brilho, tá? E é isso que eu quero fazer aqui, nessa parte aqui. Então, eu vou preparar, agora é o que vamos fazer. É preparar esse papel pra poder, é, deixar aqui na nossa garrafa aqui, tá? Então, vamos lá fazer isso agora. Então, deixa eu pegar aqui a bandejinha. Então, eu vou passar a minha goma laca. Vou passar a goma laca em color no papel pra impermeabilizar. Então, aqui é só esticar, aí você passa na frente e no verso do papel, tá? Passou aqui, aí é só secar com o secador, acelerar aqui a secagem com o secador e depois passar do outro lado. Então, gente, olha, ficou assim, depois que eu passei a goma laca aqui, ó, na frente e no verso do papel, tá? Então, ele fica mais, não fica tão branquinho, tá? Então, por isso que eu vou, é, passar aqui a tinta branca aqui em cima do papel, depois dele impermeabilizado, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, que aí ele vai voltar a ficar branquinho de novo. Então, aqui, eu pintei aqui o papel, tá? O branco, frente e verso também, aí ele voltou a ficar branquinho aqui. Agora, eu vou passar o verniz nele, vou usar o verniz acrílico brilhante, tá? Esse aqui é da Glitter. Eu vou passar aqui pra impermeabilizar também, proteger aqui onde eu pintei, tá? Então, eu vou passar aqui na frente, espalhar na frente, no verso também. E aí, ele vai dar, vai proteger aqui também a minha tinta e vai dar um brilhinho aqui, né? Olha como que ficou, depois que eu passei o verniz acrílico brilhante, tá? Então, eu passei aqui na frente, passei no verso também. Então, o meu papel, ele tá protegido. Agora, é fazer o cone, tá? Então, quando eu fizer o cone aqui, ó, ele vai ficar super bonitinho aqui, ó. Pra colocar aqui na garrafa, fazer o cone. Então, isso que eu vou fazer aqui, gente. Aqui, na minha garrafa, eu vou, dessa vez, eu vou invernizar com a goma laca, tá? Só com a goma laca. Então, eu vou invernizar a minha garrafa e vou montar aqui o buquê pra vocês verem como que ele vai ficar. Que lindo, maravilhoso essa garrafa aqui. Esse formato da minha garrafa buquê. Então, por enquanto, esse é o processo da garrafa aqui de textura que eu... É... a ideia pra hoje, tá? E aqui, pessoal, está essa lindeza aqui de garrafa já finalizada. E você não esqueça de deixar o seu like pra mim, compartilhar o vídeo. Porque eu tenho feito esses vídeos, gente, com muito carinho. Dá trabalho fazer vídeo. Mas eu faço com muito carinho o meu trabalho. E trazer uma coisa bonita pra vocês aí. E você também, que ainda não é inscrito, você já se inscreve aí no botão vermelho. Já também dá o seu like, compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais. E você vai estar colaborando aqui comigo pra divulgar o canal, pra quem tem interesse. E aqui você sempre vai ter um artesanato, uma boa ideia aí pra você se inspirar no seu artesanato. Então, gente, ficou muito charmosa. Tô apaixonada por essa garrafa, tá? Ficou um charme aqui com tudo coladinho. Com as... com as rosinhas ali coladas, tá? E eu colei, né, aqui o... O cone aqui, o... Como se fosse a toalha de renda, né? Como se fosse o embrulho aqui da... Do buquê, tá? Coloquei uma fita aqui no... No meio, uma fita de cetim. Fiz um laço. E coloquei o aplique aqui no meio da gratidão. Então, ficou assim, ó. Toda a volta da... Da garrafa. Tá? Ficou essa maravilha aqui. Ficou muito... Muito delicada, tá? E eu vou aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui de pertinho. Olha que maravilha, gente. Que ficou aqui. Deixa eu colocar do outro lado. Pra vocês verem direitinho aqui o aplique. Olha, gente. Como que ficou lindo. Aqui a textura, tá? Do papel de seda. Ficou bem assentadinho aqui. Na garrafa. Tá? Porque quando a gente vai colando, parece que ele vai ficar muito alto. Mas depois que a gente passa a tinta, seca, né? Depois vai passando a tinta. Ele vai se assentando bem aqui na garrafa. E fica essa maravilha, tá? E eu envernizei aqui só com a goma laca. Dessa vez eu não passei o verniz vitral. A goma laca, ela tem um pouco de brilho, né? Não é o brilho igual o do verniz vitral. Mas tem um pouco de brilho também. Então, ficou assim, ó. Com a pátina aqui, ó. Aí a gente consegue ver bem a textura aqui, né? Aqui do papel. E ficou muito lindo. Olha as rosinhas, gente. Aqui, ó. O aplique, tá? Então, o papel aqui permeabilizado, o papel rendado e permeabilizado ficou muito lindo. Gente, eu amei esse trabalho, tá? E ficou assim, ó. Aqui embaixo, aqui na parte de baixo, eu coloquei um EVA aqui, ó. Pro descanso da garrafa. Porque essa parte aqui de baixo, às vezes, pode marcar, né? Onde você coloca. Então, eu gosto sempre de colocar um EVA aqui pra não ficar raspando aqui embaixo nas garrafas, tá? Então, ficou essa coisa linda aqui, ó, gente. Olha. Então, dá pra ver aqui, ó. O dourado, a pátina, um pouco da pátina aqui. Que eu fiz também no papel canelado, tá? E ficou essa lindeza aqui, ó. Toda a volta da garrafa. E ficou bem delicado. As cores também ficou bem bonito. E olha a tampa, gente. Que chique a minha tampa. Olha. Vou tirar aqui pra você ver. Aí, você vai dizer assim, ah, como que você conseguiu? Onde que você comprou essa tampa? Essa parte aqui, ó, gente. É... De baixo. Essa parte aqui é a tampa de um perfume, tá? Que eu tirei a tampa de um perfume. Olha que lindo que ela é, tá? E aí, esse cristalzinho aqui eu acrescentei pra dar mais altura. E essa craqueladinha também. Então, é desse vidro aqui, ó. Essa tampa, ó. É desse vidro, tá? E aí, eu acrescentei essa aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É esse aqui, ó. Esse cristalzinho aqui. Que eu falo cristalzinho, mas é acrílico, né? Um acrílico. E aí, ele vem assim. Esse buraquinho aqui no meio. E eu coloquei a craqueladinha aqui. E aí, tem assim, ó. Tem esse modelo assim, tá? Ó. Tem esse outro aqui também. Que eu gosto também de colocar. Então, tem vários modelinhos que fica super bonito. Deixa bem chique a tampa, né? Então, ficou muito chique aqui. Ficou um luxo aqui essa tampa, tá? E aí, eu coloquei aqui, ó. Passa a manaria. Ó. Aqui em cima. Esse branco com dourado que combinou. Então, ficou aqui, gente. Bem combinando, tá? Essas cores aqui. E eu amei mesmo essa composição aqui do buquê. Que ficou muito delicado, tá? E esse apliquezinho aqui também ficou um charme. Então, você imagina você dar uma garrafa dessa de presentear uma pessoa no aniversário com uma garrafa dessa. Essa garrafa buquê. Fica bacana também você colocar numa mesa de aniversário pra decorar. Fica muito legal, tá? Então, gente. Esse é o meu projeto de hoje. Da garrafa buquê com texturas em papéis. Então, aí tem a textura do papel de seda. Do papelão. E da toalha de renda, né? Do papel rendado. E tem todas aí as texturas também das florzinhas, né? Que ficou aí em relevo. Tem também as texturas da passamanaria. Então, ficou muito chique aí esse trabalho aí. E com coisas que você... A garrafa é reciclada, o papelão é reciclado. E os outros materiais que não são reciclados são fáceis de você conseguir, tá? De você trabalhar. Se você não tiver o papel rendado, você pode trabalhar com papel de escrepe, estampado. Com papel... Aquele papel craft também estampado. Também fica bonito. E você vai usando aí a sua imaginação, né? Aí é... Aqui é só uma inspiração pra você aí no seu artesanato. Então, gente. Fica aí essa dica de hoje aí pra você. Espero que vocês tenham curtido. E gostaria que você... Também comentasse aí. Deixasse pra mim o seu comentário. Eu gosto muito de responder o pessoal que... Sempre tem o pessoal que sempre comenta aqui. E que eu já conheço. E você pode deixar aí pra mim também. Você falar de onde que você é. Qual estado que você é. Pra eu ficar sabendo onde o meu vídeo tá chegando. De onde as pessoas que estão assistindo o meu vídeo. Se você é... Qual estado, qual cidade. Você que é fora do Brasil também. Que assiste os meus vídeos. E é muito bacana conhecer você aí através aqui do meu canal. Tá bom? Então, fica essa dica pra você da minha garrafa buquê. Muito charmosa e delicada. E eu espero que você faça. E que você curta esse trabalho. Deixa o seu like e compartilha o vídeo aí pra me ajudar. Tá ok? Então, eu encontro você no próximo vídeo. E até lá. Bye!